O acesso a cursos e a qualificação profissional de brasileiros e brasileiras terão destaque no encontro nacional com novos prefeitos e prefeitas que acontece aqui em Brasília de 28 a 30 de janeiro. Sonhando com uma vida melhor, há 32 anos a piauiense Maria de Jesus veio morar em Brasília. Ela, o marido e quatro filhos vivem na estrutural e estão no programa Bolsa Família. Quando você recebe o dinheiro, ele gasta rápido e eu achei que eu tinha que transformar em alguma coisa. Maria, que era empregada doméstica, fez dois cursos profissionalizantes e hoje trabalha como costureira numa pequena oficina em casa. São três segmentos que eu tenho aqui. O primeiro que é a costura, o segundo que é o artesanato. Eu fiz o curso de azulejista Mulheres na Construção. E é importante que o município fortaleça essa formação mais qualificada das mulheres. Esse é um programa que pode ajudar a atrair investimento, melhorar o emprego do município para os jovens poderem disputar as melhores oportunidades na região. E acho que é isso que tem que ser feito mesmo, o curso de capacitação, porque as mulheres aqui precisam. No site encontrocomprefeitos.portalfederativo.gov.br, você tem outras informações sobre o evento. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma